O Brasileiro? Quem é que manda aqui? Se diz.. Super sé.. Super sé.. Super sé.. Super sé.. Super sé... A CIDADE NO BRASIL 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 Get yourselves a proper warm up, we'll be deploying soon Enemies 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 Eu vou ver com ele. Vendor aqui. Preciso de um inclinado. Preciso de um. Extra cash over aqui. Eeeh... Me que é tu, Furendin Toma que dinheiro? Uma laranja Armas box O que é? Um 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 A Mika comprou o EV para-se. I'll go this way Ah, tem um gajo, um gajo, um gajo cá atrás E a águas explodiram. E cá de cima dá para ver. E a bola já vai lá. E agora eu vou pegar uma sorte. E a bola já vai lá. E a bola já vai lá. E aí. E os gás do helicóptero estão ali também. Os gás do helicóptero também se derram ali. E a bola já vai lá. 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 A bola já vai lá. A bola já vai lá. E a bola já vai lá. A bola já vai lá. Olha aí um carro. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O inimigo está aqui Outra equipa! Outra equipa! Outra equipa! Está lá outra equipa em cima! Eu vou usar a bola Espera aí a bola Vem, você consegue ver? A bola Calma! Está lá bem Espera aí Os zeitreiros estão novos Estão no outro lado Estão no outro lado Amém Vamos lá, vamos lá, vamos lá A direita, vamos lá Agora vamos lá Vamos lá, vamos lá Faltam 4 caras além de nós. Não, não, não. 4 contra 1. 1, 1, 4. E são 2 solos. Se a gente não ganha isto, eu não matei ninguém mesmo. Marca, marca. 1, 2, 3. Zero kills. Zero kills. Boa tarde. Cont subir. Segura antes de não passar mais. Tchau.